Eu acho que por uma evolução do mercado mesmo, porque, por exemplo, na pandemia, eu mesmo, quando ainda morava no outro apartamento, hoje eu já não faço mais quarto. A pandemia, as pessoas não queriam mais ficar compartilhando espaços com outras pessoas. Mas na pandemia você ainda compartilhava quarto? Sim, ali mais no começo até, porque eu me mudei para o meu apartamento novo agora em janeiro, mas como começou em março eu ainda alugava, só que assim, ninguém praticamente queria alugar quarto, porque era mais barato você ficar num lugar inteiro, porque a demanda caiu absurda, então era mais barato você ficar num espaço inteiro do que compartilhar um quarto com alguém. Assistindo isso, em 2030, em 2020, nós vivemos uma pandemia, e foi uma merda. E aí as pessoas pararam de conviver com pessoas, basicamente, houve o chamado isolamento social, distanciamento social, distanciamento. Então quem compartilhava cômodos, no caso eu vou alugar um quarto, mas eu posso usar uma cozinha, uma sala, e aí eu deixo de preferir isso, para preferir uma casa toda, um apartamento todo que seja disponível só para mim, para eu não estar compartilhando isso com ninguém, porque pode ser que eu pegue a porra do coronavírus. É, nesse sentido... É, você desencoraja esse tipo de locação, né? Porque se você tem um, vamos supor que você tem um lugar por 100 reais e o outro por 80 reais, que é o quarto, e você tem que compartilhar com alguém, é mais fácil pagar 100 reais. Sim, perfeito. Para ter um lugar só para você, mais privacidade, um preço nem tão... Às vezes até mais barato do que um quarto, depende muito, né? A pandemia veio realmente para mexer com muita coisa. Mas respondendo isso que você, respondendo a sua pergunta sobre, tá, como é que eu faço, né? Essa coisa de receber alguém em casa e tudo mais, e compartilha, não compartilha, isso você só aprende com a prática mesmo. Porque, por exemplo, eu posso falar para você que eu não me incomodo que as pessoas abram a minha geladeira e coloquem as coisas delas na geladeira. Pode ser que você se incomode. Como é que você, fazendo quarto, vai se adaptar a isso? Às vezes você fala, não, ó, eu vou comprar um frigobar e vou deixar no quarto da pessoa, porque eu não quero que ela abra a minha geladeira. Entendeu? Tem solução também, mesmo que eu me incomode. Exatamente. E aí você vai aprendendo esses comportamentos e as coisas que te incomodam. Porque de nada adianta você receber uma pessoa na sua casa e você ficar ali, sabe, com aquele clima do tipo, pô, tô com aquela pessoa, mas pô, que saco, né? Não, aí é uma merda, né? Teve uma vez que eu fui viajar para outro país e eu fiquei na casa de um cara, era o lugar mais em conta que eu encontrei em Nova York, caro pra cacete. E eu, particularmente, gosto muito de ficar em quarto de pessoas. Por quê? Porque eu gosto de ter alguém local ali que pode me ajudar e... Orientar. Exatamente, de conversar e... Porque a ideia é pra que você, além de viajar, você celebre o momento que você tá vivendo com aquela pessoa ali e tal. Quando você fica num hotel, num apartamento, você fica isolado, né? Quando você fica em quarto, você pelo menos tem um contato local. E aí, nessa viagem que eu fiz pra Nova York, foi muito engraçado porque o anfitrião, ele era bem introspectivo, assim. Ele mal falava, parecia realmente que ele só queria o dinheiro e, assim, dane-se você, assim, tá aí o quarto, só não enche o meu saco. Quero pra caralho morar em Nova York e existe esse tipo de pessoa normal. Não, e até aí tudo bem, ele não é obrigado a fazer jantar, não é isso o ponto. Só que, assim, a partir do momento que você se coloca nessa posição de receber alguém na sua casa, você tem que ser o mínimo de anfitrião possível, né? O que que aconteceu? Vou dar um exemplo. Eu cheguei, eu tava fazendo um macarrão e eu precisava de um pouquinho de sal, um pouquinho de sal. E eu cheguei pra ele, ele tava ali na sala, eu tava na cozinha e tal, e perguntei, posso pegar um pouquinho do sal aqui? Tô fazendo um macarrão e tal. Ele, claro, pode sim, desde que você reponha depois, tá tudo bem. Excelente. Falei, cacete, eu usei nem uma colher de sal e, tipo, o sal nos Estados Unidos é 59 centos, vem um galão de sal, assim. Aí eu falei, ok. Aí o seu erro, eu acho que foi de perguntar em inglês isso. Pode ser. Não, deixa eu te dizer uma coisa, que talvez ninguém tenha te dito ainda. Mas se você não pedir permissão, ninguém pode dizer não. Pois é, podia ter ficado quieto, né? Ele nunca ia saber o que você fez. Nunca ia saber. Não, inclusive, se ele soubesse, aí ele merecia ser real. Ele ia mandar a foto do antes e o depois do sal. O cara tirou o antes e o depois do sal. Ele ia mandar pro Airbnb, olha só, eu tive prejuízo. A reclamação, é. É, mas esse é o ponto, assim. Tipo, é uma coisa muito pequena. É uma coisa pequena. E tudo bem, ele... Peculiaridade do cara, né? É, era uma coisa dele, assim, mas às vezes eu chegava da rua e tal, e falava, e aí, né? E aí, tudo bem? E tal, ele, tudo bem. E voltava a trabalhar assim. Ok, ele podia estar atrapalhado ali, atarefado. Só que, pra você ver, como essa coisa do quarto é muito pessoal. Tem gente que fala, Romulo, muito hóspede que eu recebia em casa, falava, Romulo, mas você é meio maluco. Como é que é isso? Ficar recebendo gente na sua casa? Abrir a porta pra um desconhecido e... É, exatamente, exatamente. Então, cara, já recebi gente... Pra você ter uma ideia, já recebi mais de 250 pessoas, assim, pra você ter ideia. Pessoas não, reservas, né? Porque pessoas acho que já passou de 400 na minha casa. Você já recebeu alguém do Mato Grosso do Sul? Não lembro. Do Sul? Não lembro. Com certeza. Mas eu já recebi de cada lugar absurdo, assim, paquistanês, turco, indiano... Até porque o Mato Grosso do Sul não é um lugar tão absurdo, né? É, não, perder pro Paquistan, mas tá uma fudida. Eu vou dizer que 90% das pessoas que ficavam em casa eram brasileiros, assim, 10% era estrangeiro. Mas é uma dinâmica de São Paulo mesmo, assim, eu gostava mais de receber estrangeiro porque eu gosto de treinar o inglês, o espanhol, enfim. E até ouvir mesmo o inglês na boca de um francês, o inglês na boca de um alemão, que é diferente, muda, né? É uma merda. É, mas aí você treina... Dependendo do sotaque do maluco, você não tem de nada. Sim, sim. Mas você treina o seu ouvido pra entender aquele sotaque específico, né? Eu acho muito legal, assim, aprendi muito, aprendi muito mais o inglês, refinei muito melhor o inglês, refinei muito melhor o espanhol. Teve uma vez que fiquei 16 dias com uma chilena em casa. E era espanhol o tempo inteiro, assim, porque ela não falava português. Tem gente que não fala.